Fala Jurássicos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Terror Sauru, e no vídeo de hoje continuamos, continuamos aqui com Donkey Kong Return, galera, Donkey Kong Country Return, 4 séculos de carro, então vamos aqui na próxima fase que é a Precariou, Precariou's Plateau, Plateau Precário, bem a nossa. Não gostei desse título, rapaz, tem trilho de trem aqui, eu vou ter que correr, quer ver? Tem trilho de trem, isso não é legal, essas fases de trem não são muito, ai eu esqueci de ir por cima, não queria ir mesmo, pegamos um, é só 5, é só 5, tá tranquilo, tá caindo tudo. Vocês estão vendo que agora as fases estão tipo, queridão, eu apertei pra baixar, mas essa, nossa cara, essa lentidão que tem aqui é muito ruim, velho, sério mesmo, sério mesmo. Esse travamentinho é muito ruim, beleza, o cara vai vazar, beleza, agora é a nossa vez, tu não pegou, maldito, se abaixa aí, maldito, tá apertando pra tu, se abaixa aí, maldito. Eu comecei uma beleza, eu comecei quase perdendo o dit, beleza, o bagulhinho vai passar, a gente passa também, tá ligado, a gente passa também, tá ligado, corre, checkpoint, pelo menos garantimos o checkpoint, garantimos o checkpoint. Abaixa, eu tô apertando pra baixar, se tu não baixar, eu vou ficar muito chateado, opa, rino, 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 cadê o nosso amiguinho rino, man, precisamos encontrar o rino, fica a dica. Beleza, e aí cara, vamos falecer, vamos falecer aí também, é, interessante. Caiu tudo, caiu, caiu, caiu tudo, literalmente caiu tudo, tá. E o rino, cadê o rino, o rino tá aqui, o rino não tá aqui. Não, aquela pedra ali, deixa eu só dar uma confinitinha, geralmente, porque essa pedra aqui eu só consigo quebrar com o rino, né galera? Não, não dá pra dar cabeçada na pedra, não, funciona, fica a dica, não faça em casa, tá galera, não tem que dar uma cabeçadinha na pedra, não tá certo. Mas o rino não tá aqui, opa, 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 a galera que já jogou tá se matando, né, agora né. A galera que já jogou tá tipo, ah, a ideia então é eu sair vazado, é isso? Porque a bagacinha tá caindo, eu achei que eu ia morrer muito. Eu tô indo correndo, tá galera, eu não sei se essa é a ideia, mas eu tô lá no desespero aqui. Ah, mas o rino ficou pra trás, cara, não entendi. Não entendi essa do rino. Aê, coraçãozinho. Tá, e essas pedras, esse tremendo todo aqui é pro quê? Ah tá, é pra morrer, ah tá, que divertido, bom saber. Aê, mais boadinhas, boadinhas. Aqui, ó, uma banana. Uma banana, que legal. Ah, ali já tá o fim da fase, ó. O negócio aqui é passar correndo. Quer dizer, se bem que tudo aqui é passar correndo, né. Passar correntinha aqui. Eu já vi que tem um caminho ali atrás, galera. Que é o negócio de passar... Ah, eu esqueci. Que legal. Que divertido, tá. Tem que bater mais, né. Tá, velho. E o rino, man? Como é que fica? Onde é que eu pego o rino? Tem alguma coisa aqui? Ah, tem fase. Aqui. Beleza. Tá, se eu pegar tudo aqui, dá alguma coisa ou não? Ah, caixinha de banana. Olha que divertido. Olha que divertido. Ah, não vou perder tempo. Infelizmente, galera. Infelizmente. Partiu, partiu, partiu. Partiu o vazar, partiu o vazar. Partiu o vazar. Tô nem aí, tá ligado? Que se exploda, tá ligado? Que se exploda, tá ligado? Partiu o vazar. Já perdi o tit. A fase já fica muito rara perdendo o tit. Peguei nada. Absolutamente nada. Peguei dois quebra-cabeça e um M. Ou seja, não pergui nada. Beleza. Beleza. Deboaz. A próxima fase é deboaz, jurássicos. Já vamos enfrentar aquele casulo ali que parece um caramujo. É a Krumple Canyon. Vamos ver a Krumple Canyon. Tem coisa ali, hein? Eu já vi que tem coisa ali, já. Calma é que aqui nós temos o mal da Hades. Aqui nós temos o mal da Hades. Um de nove. Ah, tá. Super tranquilo. Sem o Didi. A ideia é eu ser rápido sem o Didi. Meu... Nossa, eu achei que ia cair muito isso aqui. Tá. Tem coisa aqui. Ah, mais um. Dois de novo. Tá ficando bom. Ah. Ah. A ideia, então, é isso aqui. Beleza. Compreendi, compreendi. Ai. Ai. Como é que pega ali? Como é que pega ali, tá ligado? Não dá pra pegar ali. Que triste. E aí, cara? Vamos falecer? Tá. Ah. O medo foi dar mais alto. Aê. E aí, cara. É, eu consegui. Eu super acerto. Pular não precisa. Pular é só um detalhezinho. Pular. Nossa, eu voltei aqui do começo da fase. Tá ligado? Olha o corte. Matar esse maldito que me fez cair. Tá ligado? Beleza, galera. Já estou aqui novamente. Vamos nessa. Vamos nessa. Beleza. Tranquilinho. Super agent. Super agent. Aqui vai de boa. Aqui vai de boa. Peguei, 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 peguei. Tá. Deixa eu só matar esse cara aqui. Que ele vai me dar muito problema. Esse cara. Vem pra cá. O bagulhinho virou. A gente corre. E esse mundo caindo ali atrás. A gente ignora, né? A gente faz o que não está acontecendo. Tá ligado? É igual aquecimento global. Você finge que você não vê. Mas você faz parte. Você é culpado também. Filosofando enquanto eu jogo. Aí. O cara me deu uma mordida. Ah, não. Que neta. Ah, não. Tá. Que legal. Tudo que eu estou precisando. Que esses caras façam isso. Beleza. Ok. Na maldade. Na maldade. Tá. Então partiu pra cá, né? Não tem mais o que... Ah, dá pra voltar? Tá. Oh. Oh. Bônus stage. Que lindo. Que lindo, querido. Que lindo. Vamos só aqui pulandinho marotíssimamente. Puladinho aqui. Puladinho aqui. Só falta um e tem 17 segundos ainda. Muito Waze. Beleza, galera. Bônus stage. Beleza. Caidinho ali. Vamos pegar isso aqui. E aí, galera. Como é que dá essa força? Calma. Calma, calma. Não vai com muita pressa. Não vai com muita sede ao pote. Que não vai dar certo. Caidinho aqui. Beleza. Caidinho aqui. Beleza. Burrou pra cara. Me empresta isso aqui. Como assim você vai ser sem isso aqui? Tá. Ele vai me jogar pra cá. Tranquilinho. Super Ace. Super Ace. Pegando tudo. Pegando tudo. Ah. Eu sabia que tinha uma maldade no fim do corredor. Eu tava esperando os bonequinhos pra me matar. Mas não. Era só um barrilzinho pra me tirar do lugar. Nada. E essa bolota aqui? Faz o que com ela? É bolota. Tu anda pra frente? Não. Ah, tá. Ah. Indiana Jones. Se bem que... Tá mais parecendo aquela... Aquela bagacinha lá do Silvio Santos. Tá ligado? Vocês lembram disso? Quando vinha... Uma bolota correndo atrás dos participantes. E ele... Ah, é isso aqui mesmo. Que eles tinham que abrir a... As bagacinhas. Uhul. Vazamos, querido. Vou nem perder tempo, Wayne, aqui. Minha nossa. Abre. Como é que faz aqui? Ah, tá. Ele quebra. É, não. Ele quebra, ele quebra, ele quebra, ele quebra. Espera ele descer, espera ele descer. Nossa, esse negócio tem que esperar o cara de... Nossa, velho. Isso é muita maldade. Tá ligado? Tá, tem um negócio errado aqui. Ah, tá. Aquilo ali. Eu vou super pegar aquilo ali. É, não. Eu já tô parando pra pegar aquilo ali já. Isso aqui também. Já tô parando pra pegar isso. Ah, eu bati com a cabeça. Eu bati com a cabeça aqui. Não, velho. Aqui de trás, velho. Olha o corte. Fala, galera. Eu cheguei aqui de novo e tá travando demais, galera. Vocês não têm noção de como tá travando isso aqui. Tá muito travadinho isso aqui, galera. Isso aqui tá muito ruim, galera. Pula, querido. Pula, querido. Pula, sai do chão. Vai. Isso. Que lindo. Passei, tá ligado? Passei. Como assim, velho? Minha nossa, cara. Peguei só o corpo. Novamente. É, peguei metade, mais ou menos, né, querido? Até que foi mais ou menos, mais ou menos. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece daquele like. Aquele like ajuda bastante. Se puder deixar aquele like, pra dar aquela fortalecida. Certo? Se puder deixar aquele like, pra dar aquela fortalecida. Se puder, dar aquela compartilhada também ajuda bastante. Isso foi maldade. Tá? Foi maldade. Até o próximo vídeo, galera. Valeu. Até mais.